Na Ilha do Sal, o Governo procedeu a abertura oficial do Gabinete de Realojamento das Famílias dos Bairros Informais de Alto de Santa Cruz e São João. A criação deste gabinete, conforme o Executivo, está enquadrado no Programa de Requalificação, Reabilitação e Infraestruturação dos Bairros Informais no Sal e na Boa Vista. Na Ilha de Santo Antão, as obras de reabilitação da estrada de acesso à Lagoa, em Ribeira das Patas, já estão a decorrer para a satisfação dos habitantes que vinham reclamando de intervenções nesta via. Esta ação decorre no âmbito do plano de mitigação dos efeitos do mau ano agrícola, que visa, para além da melhoria de acessibilidades, criar empregos para as famílias mais afetadas pela seca. A ministra da Justiça, Janine Leles, está em São Vicente para visitar os serviços do cartório notarial, sítio na zona Alto de São Niclau. O objetivo é analisar as medidas adotadas para a melhoria deste serviço. Os membros da Assembleia Intermunicipal dos municípios Fogo e Brava reúnem-se na segunda sessão ordinária para debaterem a questão da reestruturação do gabinete e do desenvolvimento regional. Obrigado. Obrigado.